o salve salve galera bom dia boa tarde boa noite e aí tudo de boa galera eu tô fazendo merda aqui e aí tudo de boa tudo na paz vamos lá galera eu quero aqui primeiramente agradecer a deus aí por mais um dia de vida por tudo que deus tem feito em nossas vidas pelo livramento de acidentes e incidentes pelas amizades que ele tem colocado em nosso e-mail né muito obrigado senhor por isso tudo que eu posso estar nos dando cada dia mais paz alegria força e determinação beleza tamo junto senhor bom galera quero aqui um videozinho rápido é um videozinho de agradecimento né agradecer aos meus inscritos os meus inscritos não os meus amigos que são inscritos no canal o rbet motor blog espero que nós possamos crescer juntos quero agradecer ao meu amigo itamar babeiragem em posse de caudas e tamar ele tem dado força aí pros canais aí cara nos canais pequenos tem apoiado tem tem dado aí tem dado aí maior força mesmo obrigado Itamar por tudo Itamar você é um cara muito parceiro um cara humilde né um cara muito gente boa peço que Deus te abençoe cara dia após dia falou amigão brigadão 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 brigad Vamos retribuir sim, vamos trocar ideias, vamos ajudar um ao outro. Como eu sempre falo galera, eu não procuro aqui quantidades de inscritos, eu procuro verdadeiros amigos. E eu sei que eu posso achar verdadeiros amigos no Youtube, pessoas com as quais a gente possa trocar ideias, confiar, pessoas com as quais a gente possa fazer uma amizade bacana. Eu sei que a gente pode alcançar isso no Youtube, não é à toa que o Itamar chegou somando aí, o moleque é parceirão pra caramba. Obrigadão hein, obrigado galera, vocês chegaram novos no canal, sejam bem vindos, eu falo aqui quem fala é RBT Motovlog, falou? Falamos diretamente de Manaus, espero que vocês gostem dos meus vídeos, espero que vocês gostem do meu conteúdo que eu coloco. E é isso aí galera, fiquem todos com Deus, que Deus venha abençoar a vida de vocês dia após dia, que nós possamos a cada instante aí crescer na graça do conhecimento do Nosso Senhor. Falou rapaziada, tamo junto sempre, e falar que não é Rafael Vieira, é nóis que voa. Valeu galera, forte abraço.